Eu tenho saudade dos sambas de antigamente, quando o samba deixava uma vaga tristeza no peito da gente, não era amargura e nem... O processo é, por exemplo, de escrever poesia. Muitas vezes eu estou escrevendo poesia, sei que é música também, sei que vai virar música. Ou musicada por mim mesmo ou por algum parceiro. E às vezes eu estou escrevendo poesia de livro, que não tem música. É poesia visual, é leitura. E a música muitas vezes acontece junto, música e letra saem juntas. Às vezes só a letra, às vezes só a música. Já houve épocas de eu fazer uma melodia e eu não consegui letrar essa melodia. Eu que sou considerado um letrista, né? E parceiros meus botaram letra na minha música. É tudo muito doido, a gente não sabe direito como isso acontece. Eu também não quero nem saber. Eu não quero que isso se desmanche. Eu quero que seja misterioso do jeito que é, sem racionalizar. Tenho medo de que racionalizando se termine. Eu não quero que termine nunca. Letra de música é uma coisa muito específica. Letra de música, você tem que pensar muito... É a melodia que a palavra tem. Você não pode ficar... Não é a mesma coisa de um poema. Você não está livre para criar o texto, sem você ter uma série de coisas que vão condicionar aquilo que você está fazendo. A letra de música é totalmente condicionada pela melodia e pelo som da palavra. Ele foi um cara, e é um cara, continua sendo um cara, que atravessou uma época da música popular brasileira. Uma época de muita atividade, de muita criatividade. E ele atravessou isso muito ativamente. Então, assim, ele tem parcerias musicais com Radames e Nhatali. Aí depois teve a geração do Tom Jobim. Depois teve a geração do Edu Lobo, do Doricaymi. Eram um museu e um cavalo no seu galope macio. A letra que ele me apresenta sempre está intimamente vinculada à ideia que a melodia tem. Talvez isso seja uma das grandes qualidades de um letrista. É você descobrir qual é a letra que aquela música pede. Além da vastidão da obra, é uma obra de uma qualidade poética absurda. Havana-me, não esqueça o teu povo em momento algum. Havana-me, me convida a dançar, quebra meus jejum. Serena-me, me lambuza de cana, tabaco e rum. Havana-me. E o samba, Paulo César Pinheiro? É uma coisa que vem naturalmente também. Muita influência, né? Na minha infância, eu escutei todos os grandes. Convivi com muitos desses grandes. Porque aqui no Rio se ouve samba a todo momento. Pois é, o tempo inteiro. O Rio de Janeiro é uma terra de samba. Eu aprendi com muita gente craque, né? E aí a música, quando me vem, na maior parte das vezes, me vem como samba. Eu tenho saudade dos sambas de antigamente. Quando os sambas deixavam a vaga tristeza no peito da gente. Não era amargura, nem desventura, nem sofrimento. Era uma nostalgia, era uma melancolia. Era um bom sentimento. Nos dias de hoje, o samba ficou diferente. Não tem mais dolência, mudou a cadência e o povo nem sente sua melodia. É uma falsa alegria que passa com o vento. Ninguém percebeu, mas o samba perdeu sua voz de lamento. Eu, de coração, sou mangueira. Porque fui criado ali. Mas tenho muito carinho por outras escolas de samba, como o Império Serrano, por exemplo. E fiz sambas em homenagem às escolas. Fiz, na época, dez sambas, um em homenagem a cada escola. Tenho até um projeto de fazer disso um disco para as escolas. Para as pessoas que frequentam as escolas, que vestem a camisa da escola. Esse disco funcionaria como um estímulo pré-carnavalístico, até chegar o carnaval. Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida E quando o samba é de escola de samba, quando é o carnaval, um grande espetáculo? É, eu também sei fazer, também aprendi. Eu fui... Eu cresci em mangueira. Escutei sambas ali, frequentava a quadra da escola. Naquela época, por exemplo, finais de semana, os velhos se reuniam nas quadras para cantar. E aquilo era de um serviço de alto-falante, que pegava o bairro inteiro. Então a gente ia dormir, criança, com aquele som na cabeça, aquele som. Então a gente vai se emprenhando pelo ouvido, né? Escutei muito e aprendi muito a fazer, né? Bacana, muito obrigada, Paulo Senhora. É isso aí. Muito obrigado. Não venha querer se consolar Que agora não dá mais pé e nunca mais vai dar Tá bem? É isso aí Tudo bem? É isso aí